Olá, você que nos acompanha aqui no canal Fazendo Cismaria, tudo bem com vocês? Estou aqui congelada, de toquinha, blusa, vocês conseguem ver aqui no chão? O frio chegou, pessoal, veio uma onda de frente fria. Vamos, Tintinha? Vamos, vem! E eu estou indo tratar dos porquinhos, esperei o sol chegar lá porque eu preciso tratar deles. Então, agora o sol já está ali, mas pessoal, olha isso, vocês conseguem ver? Está muito branquinho, onde o sol já saiu não está branco mais não, mas onde o sol ainda não saiu, olha isso. O frio foi, foi forte, pessoal. Eu vou pegar aqui o trato deles e vou levar lá para eles. Isso aqui mesmo é o soro. Vocês estão vendo? É fubá com soro. Como a gente tem um acesso muito fácil ao soro aqui na fazenda, porque os familiares do Marcelo fazem, tiram leite, fazem queijo, já é tradicional por aqui, o soro que iria contaminar o rio, as águas, a gente vai utilizar de alimento. E aí, pessoal, o Chiqueirinho está aqui, vamos lá tratar deles. Bom dia! Mandala, vai deitar! Bom dia! Mandala! Não pode entrar aqui. Pessoal, está tão gelado por aqui que os porquinhos nem quiseram comer, eles estão tudo espremidinho lá no quentinho. Então, depois, quando eu vier limpar o Chiqueiro, quando bater um pouco mais de sol, eu mostro para vocês, tá? De pertinho. Agora eu estou voltando para casa para a gente continuar o que tem que ser feito. Estamos terminando a cerca, falta só o portãozinho, certo? Instalar o portãozinho, fazer o portãozinho, instalar o portãozinho. Só que com esse freio é difícil, viu, pessoal? Então, vamos lá.